Pra você que assim como eu também estavam com saudades de ver essa cena maravilhosa do papai Murilo Rufi junto com o nosso Leozinho Aqui está pra você agora as imagens mais recentes dos dois brincando e se divertindo bastante em um super final de semana viu gente Então vale muito a pena você conferir, aproveite pra se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo do nosso Leozinho A sua curtida é claro, é sempre muito bem vinda E você pode deixar também o seu comentário dizendo o que você achou de ver essa cena maravilhosa dos dois Se divertindo bastante, fique com o vídeo Chegamos ao final de mais um vídeo, deixe o seu comentário, aproveite pra se inscrever aqui no canal Ative as notificações, deixe a sua curtida e clique agora nessa sugestão pra você assistir o nosso próximo vídeo Até lá e eu fui!